Salve, pessoal! Estamos aqui em mais um vídeo de Tarot Semanal, correspondente ao período do dia 20 ao dia 26 de maio. Qual o tema que eu separei para trocar uma ideia com vocês? Libertação, como saber o caminho. Fica comigo! Nesta semana nós temos dois momentos astrológicos de grande relevância que vamos transmutar na linguagem de dois arcanos. Nós temos o Sol ingressando em gêmeos, que ativa diretamente o Arcano 7, o carro. E também nós temos a retrogradação de Saturno, que faz com que o Arcano 20, o julgamento, entre integralmente em revisão. Inicialmente, lembro sempre que estas analogias dos Arcanos Maiores do Tarot, com signos e planetas, não fui eu que fiz. Foram vários ocultistas de valor, como o próprio autor desse deck, Oswald Wirt, que seguiu a escola de Papos e Eliphas Levi. E seja qual signo eu citar neste vídeo de reflexão de Tarot, isto é para todos, seja qual for o seu signo pessoal. Inicialmente, nós temos o Arcano 7, o carro, que expressa diretamente as energias e a égide do signo de gêmeos. O que significa o Arcano carro? Vamos observar um pouco o simbolismo. Ali nós temos um ser, em cima do docel, representando um ser vitorioso. Aquele que, como um grande vencedor, sabe o seu caminho, sabe o seu direcionamento, e o seu carro é puxado por duas esfinges. Uma esfinge que aponta a fluência e outra que aponta o desafio. Como bem sabemos, sempre quando nos lançamos com uma escolha bem definida para um caminho, que é importante para nós, tanto as fluências como os desafios estarão em jogo. Isto que representa a força desse ser vencedor que está ali no carro. E quando nós pegamos o simbolismo do carro, nós temos sempre o quê? Como o próprio tema. Você sabe escolher o caminho? Essa energia esta semana está extremamente forte. Então nós devemos pensar nesse Arcano com todo esse movimento astral de que forma. Seja qual for o caminho escolhido, nós sempre vamos ter os percalços e também os caminhos bacanas. Mas vamos pensar diretamente no arquétipo do carro, que é o nome do Arcano. Sempre quando nós pegamos um carro, nós temos um caminho, nós temos um lugar para ir, mas não significa que nós devemos fazer sempre o mesmo caminho. Vários caminhos vão estar em jogo, nós podemos pegar um caminho mais curto, um caminho com menos trânsito, etc. Isto que nós devemos pensar em relação às nossas escolhas, e o caminho que nós escolhemos. E quando eu falo caminho, pode ser o caminho para uma melhoria profissional, trabalho, saúde, carreira, relacionamentos, parte financeira, não importa. Então é uma semana que nós devemos observar com a energia desse Arcano, que os caminhos podem se abrir, várias conexões, várias realidades. Nós podemos, através dessa energia, escolher várias formas de chegar no nosso destino. Por isso que eu citei o exemplo anterior, que em um caminho ou um trajeto, nós temos diversas possibilidades de chegar, um que tenha menos trânsito, um que seja mais rápido, um que seja mais prazeroso, não importa. Então todos nós, nesta semana, temos que desenvolver a energia do Arcano 7, um carro. Um caminho bem definido, sabendo, como eu disse, como as esfinges que estão na frente do carro, que não é porque escolhemos um caminho, que só teremos fluência ou só teremos desafios. Aí já é um sinal de alerta. Todos os caminhos estão abertos agora com a ativação do Arcano 7, o carro. O segredo é você nunca perder o foco do ponto de chegada. Aí que está. Existem pessoas que vão querer acelerar demais, vão querer resultados imediatos, e não vai dar certo. Porque com as várias conexões que podem surgir, os caminhos podem se tornar dispersos. E como eu sempre brinco quando eu falo do Arcano carro, a pessoa está falando, ah, estou indo para o norte do país. E logo ao lado do carro tem uma placa falando, Rio Grande do Sul a 2 quilômetros. Ou seja, você pegou o caminho totalmente errado. Então devemos observar que é uma semana de grandes possibilidades, onde vários caminhos, várias alternativas podem surgir. Mas você nunca deve perder o foco real do seu propósito. O que mais pode acontecer agora, como eu disse, é as pessoas se lançarem de uma forma extremamente acelerada, não sabendo, não desfrutando, não aprendendo as experiências que aparecem no caminho, que são direcionadas pelas esfinges que estão na frente, ora indo mais para os desafios, ora para as fluências, mas você sabe em qual estrada você está. Você sabe qual é o seu destino. O que mais pode acontecer são essas pessoas que se lançam desesperadamente, procurando fórmulas mágicas, como eu sempre brinco, como também ter o carro travado. Tem que andar, tem que se locomover, tem que procurar novas alternativas que podem aparecer a partir dessa semana, mas não se locomovem, não direcionam as suas energias para que o caminho surja. Então é necessário essa perseverança. É necessário que a gente possa observar com extrema clareza quais as possibilidades que se abrem e direcionar o nosso carro, que representa os nossos objetivos e nossas metas, de uma forma bem clara, como se fosse um GPS, que você sabe para onde você vai. E várias alternativas existem ali para a escolha do caminho, mas você sabe para onde você quer ir. Aí que está a grande chave. Não devemos acelerar demais, não sabendo exatamente para onde estamos, aceitando qualquer trilha, qualquer caminho, ou mesmo ficarmos parados, letárgicos, esperando que os caminhos andem por nós. Aí que é o mistério do carro. O vencedor, aquele que está no seu veículo, Saturno, sabendo de todas as possibilidades, mas tem de uma forma certeira o seu destino. Agora vocês podem perguntar para mim, você colocou no tema, como saber o caminho, agora que nós entramos nos mistérios do arcano 20, o julgamento. Quando olhamos esse arcano, que representa a força de Saturno, que entra em revisão, a gente observa as pessoas escutando a trombeta do anjo, se libertando das suas amarras, e saindo dos seus caixões, que representam todas as imposições vigentes, seja pela mídia, seja por pessoas, seja por quem for, que na verdade querem que você fique aprisionado, e não seja você mesmo se lançando, com a proposta do seu mestre interior, que representa esse anjo que está tocando a sua trombeta. Então a grande dica para você saber o seu caminho, não aceite imposições, não seja dependente de nada, procure estabelecer, tipo, é isso que eu quero, esta é a trombeta que toca dentro de mim, é como meu mestre interior, será exteriorizado, e aí sim você se liberta. A grande libertação só ocorrerá, se você tiver a coragem extremamente auspiciosa, de escutar o seu mestre interior, que são as suas verdades, os seus anseios que você sabe, que vibram intensamente dentro de ti, e ter a coragem de viver essa conexão, e colocar isso com um rumo certo na sua vida. Então é uma semana, além de sabermos o caminho, ou destino que queremos, através das nossas escolhas, as propostas surgem, mas o caminho só será trilhado de uma forma verdadeira, se existir a libertação de dogmas, de fanatismos, de misticismos cegos, de escolhas infundadas, que você não tem a capacidade de seguir adiante, com tudo isso, se você souber se libertar, e ser você mesmo, com uma tremenda seriedade, e principalmente, responsabilidade das suas escolhas, tudo tende a fluir, e você saberá achar o seu caminho. Então fazendo um resumo, é o momento de movimentar as nossas energias, de ver as propostas que são lançadas, é o momento de termos seriedade e disciplina, de ter a força de nos libertarmos, de tudo que nos aprisiona, de tudo que nos condiciona, de tudo que cria dependências, que muitas vezes, são colocadas de uma forma subliminar, dentro de nós, e aceitamos, e são verdadeiras âncoras, ou amarras, que não farão o seu carro, que representa e expressa, o que verdadeiramente você quer, seguir adiante, para chegar no seu destino. Então, a grande proposta da semana, liberte-se, ache o seu caminho, cuidado com as várias trilhas, que podem aparecer, porque se elas não estiverem bem definidas, inevitavelmente, você pegará o caminho errado, e o seu carro, por mais força que tenha, não chegará ao destino. Basta você observar, como as suas experiências, se encaminham a partir dessa semana, quais os caminhos, quais as propostas, e se eu tenho seriedade, de me libertar, de toda e qualquer amarra, que me aprisiona, para que meu carro vá firme e forte, em relação ao êxito, que é a chegada, e o verdadeiro sucesso, ou a realidade do vencedor, que chega com extremo êxito, com todos os caminhos, que podem se abrir. Então é isso, vamos ficar antenados, as trilhas vão surgir, as brumas vão se dissipar, mas saiba escolher, com toda a seriedade, se libertando, do que realmente te amarra, e impede que você seja você mesmo. Então esta é minha dica de hoje, para vocês, e encerro o meu vídeo, como sempre, acreditando em vocês, acreditando em mim, mas principalmente, acreditando em todos nós. Grande beijo na sua mente, no seu coração, até o próximo vídeo.